Olá Tolkien Talkers! Vamos fazer uma pequena viagem até à casa de São Bom Maril e Fruta de Ouro numa tarte chuvosa e deliciarmos com uma bela tarte de frutos vermelhos. Sejam então bem-vindos pessoal a mais um TT Chef. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. No TT Chef de hoje trago-vos uma receita da Fruta de Ouro, no seu original Goldberry, a mulher de Tom Bombadil, a filha do Rio. Para saberem mais sobre Tom Bombadil e Fruta de Ouro, vocês podem conferir o TT número 38. E também temos aqui um audiodrama de Tom Bombadil e da Fruta de Ouro, o Audiodrama 14. E também já temos aqui um TT Música, um dos novos quadros aqui do canal, interpretado por Débora Grazola, que ela canta a música de Tom Bombadil, Bela Boneca. Quando Frodo e os seus amigos, Mary, Pippin e Sam, saem do Shire do Condado, atravessam a Floresta Velha e são capturados pelo velho salgueiro homem, eles são salvos por Tom Bombadil, que os leva para a sua casa. Lá ele habita com Fruta de Ouro, a sua esposa, e os óbitos são servidos com deliciosos pratos, enquanto todo o perigo que se passa no mundo lá fora. Eles na casa de Bombadil estão em paz. A nossa tarte é uma tarte de frutos vermelhos, e lá já em inglês são berries, e temos então morangos, strawberries, groselhas, gooseberries, mirtilos, blueberries, e framboesa, raspberry. Sendo que é uma receita da nossa gold berry, a Fruta de Ouro. E agora sim vamos lá então passar a nossa receita, e vestir o nosso avental. Vamos a isso! E agora sim vamos lá então começar, e os nossos ingredientes são... 2 terços de uma caneca com açúcar, 3 colheres de sopa de farinha, e uma colher de chá de canela. 3 canecas de frutos vermelhos, 1 colher de chá de raspas de limão, 1 embalagem de massa quebrada, e uma forma de ir ao forno, forrada na base com papel vegetal, e untada com manteiga. Esta receita também é simples, basicamente o que vamos ter de fazer, é misturar aqui com os nossos frutos vermelhos, a farinha, a canela, o açúcar, e as raspas da casca de limão. Vamos a isso! Já temos então aqui a nossa mistura, que irá ser a massa, e vamos já colocá-la então aqui na forma, que vamos utilizar para levar ao forno. Como disse anteriormente, nós fizemos uma base de papel vegetal, e depois à volta untamos com manteiga. Vou colocar aqui. Já temos então aqui a mistura na forma, e agora vamos passar à massa. A massa irá cobrir então a nossa tarte. Pois ao contrário das tartes que estamos habituadas, as tartes britânicas têm então o seu recheio, sem ser aquela massa grossa, têm apenas sim os ingredientes, e depois temos então a cobertura de massa. A massa que nós temos aqui é massa quebrada, já bem feita. Vocês conseguem comprar isso em todos os fabricados? Eu acho. Pelo menos aqui é fácil de encontrar. Vamos então cortar a massa em diversas tiras, na horizontal e na vertical, para ficar com aquele padrão típico achadrezado. Vamos a isso. Temos apenas só mais de um passo, antes de levarmos a nossa tarte para o forno. Vamos pincelar a nossa massa com leite, e depois colocar açúcar por cima. Vamos lá colocar a nossa tarte no forno. Ela irá estar lá cerca de 35 a 45 minutos. A nossa tarte já saiu então do forno, ela chegue lá dentro de cerca de 40 minutos. E agora vamos lá parti-la e servir. Vamos lá então provar. E aí pessoal, a tarte está bem docinha. O açúcar das frutas criou uma espécie de caramelo, e depois temos o crocante então da massa. Está mesmo muito bom. E aí pessoal, por hoje ficamos por aqui. Eu espero muito tenham gostado deste vídeo, por isso, se ainda não fizeram, deixem like, comentem aí embaixo o que acharam, e subscrevam também aqui o canal. Sigam também as nossas páginas parceiras. Todos estes links, e também os links do TT, para comprarem livros na Amazon, e também para subscreverem ao Amazon Prime Video, vão estar aqui em baixo na caixa de descrição. E assim como os links para sonarem pedrinhos, ou madrinhas aqui do canal. Por hoje ficamos por aqui. Eu espero muito tenham gostado deste vídeo. Por isso, vemos no próximo, e um grande beijinho. E aí Música